Olá, meus amores! Tudo bem, como é que é isso? Eu sou a Piscar, se você já me conhece, que bom, fico muito feliz. Agora, se você chegou por esses dias, seja bem-vindo juntos, somos mais fortes cada vez mais. Aqui somos uma família que, juntas, vamos crescer e conseguir conquistar os nossos objetivos, beleza? Bom, vamos lá, minha gente. De vez em quando eu sumo, de vez em quando eu apareço, de vez em quando eu sumo, apareço tudo isso porque eu não sou aquela YouTube. Ou seja, que ganha aquela verba pra poder gravar vídeo pro YouTube. Na verdade, né? Eu sou de uma doceira que gravo o que eu faço pra ganhar meu dinheiro e divido com vocês, tá bom? Então, por isso que às vezes, assim, tipo, eu compartilho com bastante comendo, estou precisando da grana, né? Quem conhece aqui a minha casa, quem vê os vlogs que eu faço, vlogs, não, os stories que eu faço, sabe disso. Tudo que eu vou mostrar no vídeo já tem aqui no canal, então é só a ideia. Se você não sabe do que eu tô falando, já estamos no terceiro vídeo hoje, tá? Mas tem o primeiro e o segundo, claro, né? Se estamos no terceiro, tem o primeiro e o segundo. No primeiro eu explico mais ou menos o que me levou a gravar esses vídeos, assim, sabe? Pegar uma receita, base e transformar em três, quatro e cinco sabores. A ideia foi ajudar vocês que estão começando ou que às vezes tá com muita encomenda, assim, às vezes quando eu tô com muita encomenda, eu já deixei meus clientes na mão por várias vezes e não é legal isso. Pega uma massa branca ou uma massa escura, transforma em três sabores e agrada todo mundo. Por exemplo, massa branca. Geralmente quem gosta de massa branca, se você pensar bem, antes eu pensava assim, era muita gente, assim, mais de idade que procurava massa branca. Aí depois eu comecei a pôr massa branca, abacaxi, morango, aí adolescente, quase todos os adolescentes que não estão, eu não gosto. Quase todos não, tem adolescente que não gosta. O que que eu fiz? Pega, faço massa branca, faço abacaxi, ou maracujá, ou limão, e a outra metade da massa branca, eu faço leite ninho com creme de avelã, que é aquele lá, né? Então, gente, é isso, tá? A ideia é essa. Então, sem mais blá, 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 vamos ao vídeo. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, que eu tô precisando muito e me segue lá no Instagram. Vamos ao vídeo? Essa receita a gente já tem aqui no canal, porém hoje eu vou fazer uns três sabores com ela, pelo fato de que hoje eu tô com encomendas, então não quero ficar criando vários sabores. Aqui é uma lata de leite, creme de leite gelada, dez colheres de leite em pó, uma lata de leite condensado. Tem receita que é bom você tirar, eu não lembro se na outra eu tirei, mas hoje eu já decidi que eu vou colocar com o soro também. Eu simplesmente vou misturar todos aqui e vou deixar bater velocidade média, vai depender de cada batedeira, mas enfim. Aqui é emulsificante, tá? É uma colher de sopa bem cheia e mais um pouquinho, mas eu vou colocar só uma colher de sopa bem cheia. Vou bater tudo isso aqui por uns dez minutinhos e aí, enquanto isso, eu vou derreter chocolate branco. A receita anterior tá com 300 gramas, mas acho que eu vou colocar só 200 gramas mesmo. E aí, depois eu vou, com a batedeira, velocidade média, eu vou agregando o nosso chocolate, que não pode estar quente, tem que ser chocolate nobre, não pode estar quente, tem que estar derretendo eles pra ele ficar a temperatura boa pra você agregar nos demais ingredientes. Beleza? E é importante que os dois aqui sejam gelados, pra ele pegar um volume. No meu caso, eu esqueci de gelar o meu leite condensado, então só tá gelado o meu creme de leite, mas eu vou fazer assim mesmo e vai dar certo. Parei o batimento aqui pra dar uma dica pra vocês. Quem é seguidora do canal há mais tempo sabe que quando tem que usar chocolate branco na receita, eu dou um truque diferente. Em vez de levar pro micro-ondas e ficar mexendo entre 30 e 30 segundos, eu fervo o creme de leite e jogo no chocolate branco. Porque, gente, ele queima muito rápido, ele tem uma quantidade imensa de leite em pó, entendeu? Então, por isso que ele queima muito rápido, tá? Ou seja, ele tem muito produto seco aqui dentro. Então, ele aí, ele queima muito rápido. Então, por exemplo, eu fui derreter hoje nessa vasilha minha aqui. Então, ela começou a esquentar muito rápido e se eu insistisse, queimaria o meu chocolate. Então, ele tá assim, ó, cremoso. Se eu bater ele aqui, ele fica mais mole um pouquinho, tá? Ó, mas ele não vai ficar aquele mole pra eu botar o fio que eu quero ali dentro. Cris, e aí, você perdeu a receita? Não perdi, não. O que que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho de creme de leite. Pouquinho mesmo, tipo duas colheres de sorriso. Isso aqui é só um truque, tá, gente? Vou misturar e levo pro micro-ondas pra aquecer pouca coisa. Pra ele virar tipo uma ganache molinha. Ó, vocês conseguem ver aqui que ele vira tipo uma ganache, pra eu poder colocar nosso recheio. Lembrando que o creme de leite é pouquíssimo, tá? Pronto, ele ficou assim, tá vendo? Assim eu consigo colocar com a batedeira ligada e aos poucos. Mas também se não conseguir, gente, você coloca na batedeira, mistura com uma espátula no outro produto, depois você bate, tá bom? Beleza? Então aqui você não estraga. Lembrando, gente, como é que o chocolate branco queima, Cris? Ele fica preto? Não. Ele começa a grudar, virar um troço esquisito e não fica molinho, tá bom? Então não deixe de estragar. Percebeu? Você vai e coloca, tá? Olha aqui. Botei ele, ele afundou, tá vendo? Aí eu vou, misturo. Eu resolvi fazer logo assim, pra vocês entenderem, tá? Mas assim só pode ser se você colocou um pouquinho de creme de leite. Se for o chocolate mesmo derretido, que é o que eu faço sempre, vocês... É porque eu não derreti na vasilha certa hoje, por isso que ele quis queimar. Então você pode colocar com a batadeira ligada, senão ele vai empelotar aqui dentro. Agora eu vou bater e pronto. Está pronto o nosso recheio. Então, galerinha, vou fazer aqui agora uma mousse de limão pra gente, tá bom? Pra gente é bom, né? Como eu não tô afim de bater no liquidificador, esse é o processo que você tem que fazer. No liquidificador, ou seja, eu coloco todos os três ingredientes e bate, tá? Aqui, como eu tô fazendo diferente, vou dar um truco, vou ensinar um truco pra vocês. Coloquei o leite condensado, agora eu vou exprimir o meu suco de limão aqui dentro. Misturo, misturo. Só depois que eu vou agregando o leite condensado aos poucos e misturando. Porque o que faz ficar talhado e meio cremoso é o contato do creme de leite com o limão. Então aqui eu posso colocar tranquilo e misturando que não vai ter problema nenhum, tá bom? Prontinho, olha. Coloquei o suco de limão. E se vocês usam isso aqui na casa de vocês, ou tem na gaveta e fica lá guardado, vocês não usam. Usam, viu? Porque tira todo o suco. Agora eu vou colocar... Não vai ter como gravar, tá? Aí eu vou colocar, tipo, meia queixinha de creme de leite, vou parar e misturar. Prontinho. Olha só como ela fica. Mole. Cremosa. O que vai fazer a diferença aqui é você levar pra gelar. Essa bússia tem que ser um pouco mais azedinha, um pouquinho. Pra combinação fechar com chave de ouro, tá bom? Então eu vou colocar no potinho menor e vou levar pra gelar. Então, galerinha, eu parei pra cortar a massa e pra fazer a calda. E aí eu deixei desse jeito aqui na geladeira, porque eu sabia que eu tinha que bater. Ou seja, ele não pode ficar parado. Terminou de bater, já vai usar. Mas caso você tenha que fazer um recheio, dar comida à criança, alguma coisa, você leva na geladeira e na hora que for usar, bate novamente. É o que eu vou fazer, tá bom? Vou bater novamente. Então, galerinha, eu já comecei o processo, que é aquele que eu mostro vocês sempre. Se você nunca viu, eu sugiro você a procurar aqui no canal. São mais de 100 vídeos de bolo no pote. Então eu começo sempre colocando um pouquinho do recheio, da cobertura ou de chantilly no fundo do pote. Depois que eu coloco a massa, agora eu vou molhar, beleza? A calda, quando eu tenho quantidade de bolo pra fazer, bolo no pote ou bolo decorado, eu faço ela numa garrafa grande de um litro. Antes eu colocava um leite condensado para 600 ml de água. Agora eu completo o pote de um litro, tá? E aí depois eu coloco aqui e vou usando. Agora quando é só um bolinho de 15 cm, eu faço direto aqui. Coloco um pouquinho de leite condensado, completo com água filtrada e pronto. Eu vou molhar o nosso bolo de pote. Você molha com a calda que você quiser, você usa a massa que você quiser. Aqui é só uma ideia. Porém, quando a gente diz de rendimento... Ah, eu fiz, Cris, mas não rendeu a quantidade de seu. Então, mas aí você fez o quê? Você fez a receita igual? Você resolveu usar a sua massa? Você mudou alguma coisa no recheio? Pronto, galerinha. Essa aqui é a textura, porém ele não ficou duro ainda, tá bom? E é pra bolo no pote. Se for pra rechear a bolo, você diminui a quantidade do creme de leite, tá certo? E deixa descansar um pouquinho mais. Aí tem que usar barreira. Mas enfim, vamos falando do bolo do pote, é esse aqui mesmo, tá bom? Molinho assim. Aí você coloca a quantidade que você quiser e depois espalha. Beleza? Então eu vou fazer seis assim. E seis com o próprio recheio. A própria cobertura que a gente acabou de fazer. Tá? E já volto. Aqui eu já coloquei então o nosso recheio de leite ninho. E agora com o saquinho eu vou colocar Nutella. Gente, a Nutella é mais de vantagem você colocar fiozinho e Nutella pura mesmo. Do que você colocar, pegar a Nutella e misturar. Aqui no canal tem uma ganache de Nutella, tá? Que é muito bom também. Mas quando você quiser fazer uma coisa assim que chama bem a atenção no sabor. Eu prefiro que você coloque num saquinho e faça fios bem fininhos. Faz o teste pra você ver. Faz um brigadeiro de Nutella um dia e faz um brigadeiro normal. Vou pegar, filha. Vou pegar. E faz um brigadeiro normal. Monta o bolo e coloca só o fio. Aqui no canal a gente tem também, tá? Todos os vídeos que eu citei aqui eu vou deixar aí na descrição do vídeo pra vocês. E aí se por acaso eu esquecer de colocar, vocês podem me cobrar. E vou parar aqui pra dar água pequena e já volto, tá bom? Já volto com eles montadinho, tá? Que é outra camada de bolo em todos eles. Tanto nesse quanto no de Nutella. Aproveitei que fui pegar a água para a Maria Alice e já fiz a mesma coisa aqui, tá? O nosso recheio de leite ninho com biscoito Oreo. Beleza? Agora eu só vou cobrir com massa. E a mesma base de leite ninho. E decorar cada um com jeitinho especial. Prontinho, meus amores. Rendimento total. 22 unidades. Beleza? Mas lembrando que esse rendimento é por conta que aqui o recheio foi mousse de limão. Tá? Se você fizer todinho eles... Tipo, quer dizer, aquela pessoa de Nutella e de biscoito vai render menos. Ok? Então é isso, olha. De biscoito eu finalizei com biscoito. Esse aqui com raspa de limão. E esse aqui com fiozinho de Nutella, que na verdade o buraquinho ficou maior. Então ficou bem grossinho. Quase foi um pote de Nutella todo. Brincadeirinho. Mas vamos lá. Aí, gente, era para ter finalizado... Era para ter peneirado leite em pó primeiro. Mas eu esqueci. Mas mesmo assim eu não quis deixar de colocar, não. Eu coloquei um pouquinho de leite em pó com a colher mesmo, tá bom? E agora que você viu o vídeo, se você achar no seu coração o que eu mereço, deixa o seu like, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.